Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Venho para essas duas notícias que eu trago para vocês nesse momento. Uma notícia é da Simone Mendes, a coleguinha, e a outra notícia é da Suzana Vieira, como que está o estado de saúde dela. Mas antes pessoal de entrar na notícia, peço para vocês que se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe o like e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. A cantora Simone Mendes está viajando pelos Estados Unidos. Nessa quarta-feira, ela marcou presença no show do cantor Michel Bubler. Ela tirou uma foto com o artista e postou nas redes sociais. Entretanto, Kaká Diniz, marido da coleguinha, ficou com ciúme e comentou na postagem em tom de brincadeira. Kaká escreveu um emoji de raiva na foto e afirmou, quem é esse aí com cara feia? Rapidamente, o comentário ganhou várias curtidas e chamou a atenção dos seguidores da cantora. Após comentar na foto, o marido da cantora mudou de ideia. Compartilhou um vídeo no show do cantor Bubler nos stories e postou, sou fã. Na legenda da foto, Simone escreveu que ficou feliz em acompanhar a apresentação do músico. Um prazer ver de perto essa turnê. Incrível. Prazer em conhecê-lo. Escreveu, Simone deixou o Brasil para resolver problemas com documentação de imóveis nos Estados Unidos. A cantora falou que a viagem não estava planejada. Vim resolver uns negócios. Resolvi, deu última hora, faltando 3 ou 4 horas para o voo. Eu comprei a passagem e tchau, explicou Simone. E que tenha aproveitado a viagem para se divertir e para visitar lojas de grande porte. Bom, agora vamos falar da Suzana Vieira. Ela que está internada desde o dia 5 de agosto para tratar sequelas da Covid-19. Suzana Vieira passa bem e tem previsão de alta até a próxima sexta-feira, dia 12. A atriz de 79 anos faz um tratamento para leucemia e por isso precisou ficar no CTI, Centro de Terapia Intensiva, para cuidados médicos reforçados. Suzana Vieira contraiu o novo coronavírus em 12 de julho e ficou com sequelas nos pulmões. Durante o período de contágio, ela teve apenas sintomas leves, tendo tomado todas as doses de vacina disponíveis para a faixa etária dela. Durante a semana, a veterana fez sessões de fisioterapia e tomou medicação venosa. Ela deverá passar o aniversário de 80 anos no próximo dia 23 no conforto de sua casa, segundo a equipe médica. Então está aí, pessoal, essas duas notícias que eu trago para vocês aí, uma da Simone Mendes e a outra da Suzana Vieira, que está se recuperando dessa sequela da Covid-19. Eu peço para vocês que deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Obrigado! Obrigado! Obrigado!